Jonatas Kep, o número 1 de Recife Jo não lhe entende É o Robinho, o dano não tá vizinho Tendo coque na cena É o gelado, o mente fria O bandido tá chegando e tu já se prepara É você e suas amigas, cê sabe que não escapa Você amarra e eu me amarro quando você posiciona E quatro são gostosas jogando essa bunda Quando ela vê bandido, ela logo se posiciona De quarto ela fica, piraca ela toma De quarto ela fica, piraca ela toma Arrasta-chona Tama, 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 tama Paca, puta balançando, 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 balançando Tama, 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 tama De quarto ela fica, piraca ela toma E eu lá do vido, você me quer, eu sou toda sim O bandido tá chegando então já se prepara É você e suas amigas, cê sabe que não é escravo Cê amarra e eu me amarro quando você posiciona De quatro são gostosas jogando essa bunda Quando ela vê bandido ela logo se posiciona De quatro ela fica, piraca ela toma De quatro ela fica, piraca ela toma De quatro ela fica, piraca ela toma Jonatas, cap e o número um de Recife É o Arturzinho Batedeira É o gelado, o vento e fria É o leo do coque na pegada Cheguei pro pena caladinha, de rolê na favelinha Avistei a safadinha com cara de patricinha Vou ligar meu paredão pra ela mexer a bunda Menina gostosa, menina maluca Não pode jogar uma brilhada de som que essa armavinha fica, maluca Não pode jogar uma brilhada de som que essa arma vira fica, maluca Eu fiquei muito louco ela descendo no chão Cuida, 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 cuida Cuida, cuida Mudam, 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 mudam e no chão Geloado no beat, você me quer, eu sou toda sua Cheguei, brotei na caladinha, de rolê na favelinha Avistei a safadinha com cara de patricinha Vou ligar meu paredão, pra ela mexer a bunda Menina gostosa, menina maluca Não pode jogar uma brilhada de som que essa armazenha feita maluca Eu fiquei muito louco, ela descerou no chão Cuida, 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 cuida Cuidão, 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 vai Cuidão, cuidão, cuidão Vai bolerinha, não para não, vai, 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 vai Cuidão, 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 cuidão Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Jonatas quepe o número um de Recife É o dedé, há mais de mil Tudo bom de ter aquela, né? Esse abalo é foda É o barca na batida, neguinho que diria Que tudo bom de ter aquela que comanda Ela é a chefe das amiguinha piranha Sempre preparada, trabalhada na beleza Barca chama ela que começa safadeza Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Ela que só desceu nas piranhas Pra fazer o investimento Ela que só desceu nas piranha Pra fazer o investimento Puta, é puta, chef, porra É puta, chef, porra É puta, chef, porra Tô tentando pro plantão do dia Tô tentando pro plantão da noite Tô tentando pro plantão do dia Tô tentando pro plantão da noite Tô tentando pro plantão do dia Tô tentando pro plantão da noite Não elas gostam e sentiam a atração Dos menores Com um plantão que come forte a bucetinha Ainda dá uma condição Então toma colocadão Dos menor do plantão, então toma com o lucadão Dos menor do plantão, então toma, 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 toma com o lucadão Então toma, 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 dos menor do plantão É que tudo bom de ter aquela que comanda Ela é a chefe das amiguinha peraí Sempre preparada, trabalhada na beleza Marca chama ela que começa a safadeza Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Ela que chama leção das piranhas, pra fazer o Batman Ela que chama leção das piranhas, pra fazer o Batman É puta, é puta, é puta, é puta É puta, é puta, é puta Eu tô tentando pro plantão do dia, eu tô tentando pro plantão da noite Eu tô tentando pro plantão do dia, eu tô tentando pro plantão da noite Não, elas costem, se tem atração dos menores Plantão que come forte, a bucetinha ainda dá uma condição Então toma com o lucadão, dos menor do plantão Então toma com o lucadão, dos menor do plantão Então toma, 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 toma com o lucadão Então toma, 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 dos menor do plantão É, caralho, é, caralho É, do meio das amigas sempre tem uma que comanda, hein É, se tem uma rodinha de cinco Tem uma cabeça no meio Barca na batida Ai que delícia Jonathan Skep o número um de Recife É muita radonalidade no bagulho A vida é louca, eu sou mais a rinda, é o cifrão Tênis, chefe, diferente dos iguais Tem que esperar, se eu faço acontecer, é mil explosão Explosiva, né? Safadinha querendo sentar gostoso pro cifrão Que delícia, B Mas que delicinha, ela sabe que eu não resisto, não Coisas de rato, mãezinha Senta devagar, assim o pai vai gamar Rebola gostoso pra mim Senta, senta sem parar, assim o pai vai gamar Rebola gostoso pra mim Eu vou reboar, mas não pede pra mim para não Depois de me fumar, vai ter que aguentar minha pensão Devagarinho eu vou te dar, tuas cordinhas vou puxar Avançada só senta assim Devagarinho eu vou te dar, tuas cordinhas vou puxar Avançada só senta assim Vou reboar, que gostosinho eu vou te dar E será? Que delícia, B Eu vou reboar, vem Renan no beat Barulhando tudo pra show É caralho, talvez apesar de produtora Essa é a produtora de máximo respeito Safadinha querendo sentar gostoso pro cifrão Que delícia, B Mas que delicinha, ela sabe que eu não resisto, não Coisas de rato, mãezinha Senta devagar, assim o pai vai gamar Rebola gostoso pra mim Senta, senta sem parar, assim o pai vai gamar Rebola gostoso pra mim Eu vou reboar, mas não pede pra mim para não Será? Depois de me fumar, vai ter que aguentar minha pensão Devagarinho eu vou te dar, tuas cordinhas vou puxar Avançada só senta assim Devagarinho eu vou te dar, tuas cordinhas vou puxar Avançada só senta assim Então senta, mamadinha Vou reboar, mas não pede pra mim para não Isso é legal Depois de me fumar, vai ter que aguentar minha pensão Devagarinho eu vou te dar, tuas cordinhas vou puxar Avançada só senta assim Devagarinho eu vou te dar, tuas cordinhas vou puxar Avançada só senta assim Então senta, mamadinha Devagarinho eu vou rebolar Renan no beat Barulharam tudo pra show É caralho, tá pesado, produtora Essa é a produtora de máximo respeito Jonatas, cap o número 1 de Recife É o Fúria Tá nem pra brincar desse jeito, Dembélé É o avançado Novinha safada gosta de agressividade Empina na saliência do jeitinho que tu sabe É bola gostoso desse eu em ti Eu sei que tu quer, eu também tô afim Eu vou fazer daquele jeito, nunca vai esquecer de mim Vai filha da puta, me soca Vai filha da puta, soca, 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 soca Vai filha da puta, soca, 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 soca Bota tudo, vagão, maltrata, maltrata Tira, bota na boca Vai filha da puta, soca, 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 soca Tira, 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 bota na boca Vai filha da puta soca, bota, 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 bota Que é o Manu Dembele É os avançados Dembele, tu tá ligado que tu é do chê e já cria né Meu avançado favorito Alvinha safada gosta de agressividade E empanada na salinência do jeitinho que tu sabe É bola gostoso desse momento em ti Eu segui do pé, eu também tô afim Eu vou fazer daquele jeito, nunca vai esquecer de mim Vai filha da puta, me toca Vai filha da puta, soca, 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 soca Vai filha da puta, soca, 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 soca Bota tudo, vai, dan, maltrata, maltrata Tira, bota na boca Vai filha da puta, soca, 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 soca Tira, tira, bota na boca Vai filha da puta soca, bota, 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 bota É os avançado Jonatas Kep, o número 1 de Recife E leve sem quebra-mesa, com a palma da mão no chão Maluqueira perversa, que viaja em latão Me olhando desse jeito, já sei sua intenção Maluqueira perversa, vem jogando esse botão Ela senta na pica Ela, 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 ela Ta que tá, 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 ta que tá Taca a buceta pra frente, taca, taca a buceta pra frente Taca a buceta pra frente, taca, taca a buceta pra cara Taca a buceta pra frente, taca, taca a buceta pra cara Tá da boladão, baby É o gelado, o mente fria É o gelado na batida Tim leve sem quebra-mesa, com a palma da mão no chão Maluqueira perversa, que viaja em latão Me olhando desse jeito, já sei sua intenção Maluqueira perversa, vem jogando esse botão Maluqueira perversa, vem jogando esse botão Tela, 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 tela Tá que tá, tá que tá, tá que tá que tá Tátua de quatro Jhonatas Képio número um de Recife É o Balaquinha Ela quer se envolver, fazer um amorzinho mec Putaria no sigilo, depois nunca mais esquece E é no beat do som que a safadinha enlouquece E é no beat do som que a safadinha enlouquece E é no solinho da flauta que a bunda dela obedece Toma uma, fica chapada, fuma ou fica o perigo O tempo empurra com força, com força, com força O tempo empurra com força, com força e no sigilo Ela sobe, ela sobe, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, a safadinha enlouquece Ela sobe, ela sobe, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, a safadinha enlouquece Ela quer se envolver, fazer um amorzinho mec Putaria no sigilo, depois nunca mais esquece E é no beat do som que a safadinha enlouquece E é no beat do som que a safadinha enlouquece É no solinho da flauta que a bunda dela obedece Que a bunda dela obedece Toma uma, fica chapada, fuma ou fica o perigo Toma uma, fica chapada, fuma ou fica o perigo O tempo empurra com força, com força, com força Ela sobe, ela sobe, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, a safadinha enlouquece Foda, refoda, foda, foda, foda Se 골�a, foda, foda Foda Jonatas, Cap, o número 1 de Mercif Agora de um água espanhol 1, 2, 3, 4 Como é meu amigo? É o Robinho Andando, andando, andando muito avançado É o Danilo Danilo da voz Que vem do Recife A nossa placa que é ferrinha Tem que tem várias piranha com a raba balançando Hoje eu vou só com a Ford, tá ligado que é semana Que se foda o amor, puta azeite a pontaria Ai, sou safado, meu irmão, ela só cadê Só sou o caratilha, na você tá dando a ver Só sou o caratilha, na você tá dando a ver Minha piroca, tô na tua bolsa, tô na bolsa, tô na minha piroca Na tua peca, só com gostosinho, no peito, não faço aí Pega minha piroca, e bota dentro da boca E vai se lambuçando, ai que coisa louca Só sou o caratilha, na você tá dando a ver Só sou o caratilha, na você tá dando a ver Só sou o caratilha, na você tá dando a ver Pega minha piroca, bota dentro da boca E vai se lambuzando, ai que coisa louca Pega minha piroca, bota dentro da boca E vai se lambuzando, ai que coisa louca Ai que vim no beat, cê só usa hit Mas eu aqui tô aqui, teve, 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 teve várias piranha com a raba balançando Hoje eu vou só com a foto, e tá ligado que essa é pano Que se foda o amor, vou fazer com a putaria Ai seu safado, meu irmão da sua cadeira Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá dando a ver Pela minha piroca, tô na tua ambiceta, tô na bolsa, tô na minha piroca Na tua peca, só com o gostosinho, meu peito, eu faço hit Pega minha piroca, bota dentro da boca E vai se lambuzando, ai que coisa louca Pela minha piroca, vai se lambuzando, ai que coisa louca Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá dando a ver Pela minha piroca, bota dentro da boca E vai se lambuzando, ai que coisa louca E aí, concorrente E aí, cara, eu não sei o que é isso E aí, eu não sei o que é isso Jonatas, Cap, o número 1 de Recife Esse alienatário usava os caixas eletrônicos do aeroporto para fazer saque Mais de 400 cartões de crédito Uma vida luxuosa Passeio em Dubai com direito a se vestir de cheiro E voltar ao lado de uma Ferrari E aí, esse cara Firma milionária com vários cartão clonado A tropa dos sete vai causar um abalo Se envolve sabendo que o bondeste é leonatário Fecha o camarote, pede tudo do mais caro Só não pode postar foto, porque eu sou procurado Ela se envolve com o estelionatário Rei do camarote, papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa famosinha de quatro Ela se envolve com o estelionatário Rei do camarote, papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa famosinha de quatro Senta a voz, safadinha Que tá aqui pra sua quadrilha Boca de nossa, tropada de varinha E aí, sete carro Vem fazer safadinha de prata na minha cara Esse abalo é foda, firma milionária com vários cartão clonado A tropa dos sete vai causar um abalo Se envolve sabendo que o bondeste é leonatário Fecha o camarote, pede tudo do mais caro Só não pode postar foto, porque eu sou procurado Ela se envolve com o estelionatário Rei do camarote, papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa famosinha de quatro Ela se envolve com o estelionatário Rei do camarote, papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa famosinha de quatro Senta a voz, safadinha Que tá aqui pra sua quadrilha Boca de nossa, tropada de varinha E aí, sete carro Vem bater essa cordinha de prata na minha cara Esse abalo é foda Jonatas, cap o número um de Recife Eu não tô solteiro não Só tô seguindo carreira solo com participações especiais É o Ney Nem melhor nem pior O diferencial É o topo É luta minha vida O baile tá uma uva, não quero ninguém parado Aproveita o momento e joga as duas roupas alto É tchau pra quem namora, não existe emocionado Eu amo a putaria, é pau no cu dos casados Só quem terminou o namoro, vai concordar comigo Só quem terminou o namoro, vai concordar comigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Ae, avisa pro 0-2, que os nambéu acertou mais uma, né? Meu John Jones, cura O baile tá uma uva, não quero ninguém parado Aproveita o momento e joga as duas mãos por alto É chão pra quem namora, não resiste emocionado Eu amo a putaria, empalho no cu dos cavados Só quem terminou namoro, vai concordar comigo Só quem terminou namoro, vai concordar comigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Vem ma seata, vem ma seata, vai um dessonês Rebenta minha xeraca, vem ma seata, vem ma seata Vai um dessonês, rebenta minha xeraca Fica, fica firme, vai piranha, faz aquela cara de safada Puxa o seu cabelo, te tuca a parada, cara, vai Vem ma seata, vem ma seata, vai um dessonês Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo, sou um perigo, sou um perigo, sou um perigo, sou um perigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo, namorando eu sou um anjo, sou um perigo Tô quem termina o namoro, vai com conta do meu É o Johnny Escuro, ele é mais uma do Johnny Johnny, não deixe Jonatas Kep, o número 1 de Recife Marla é Marla e não é pai, na base e na voz É um MC cheque, acabando com tudo Faz de tudo, dorme, quer ficar comigo, sua louca Ela tem o poder, que é a sua vida Paralisa, joga pra cima, que mina é maluco Coida, coida pra sentar, a porra da bunda Não pode jogar para o lado de som, que essa armazinha fica maluca Coida, 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 coida Coida, 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 coida Ela tem o poder, que é a sua bunda Paralisa, joga pra cima Que mina é maluca Ouida, ouida, pra sentar A porra da bunda Pode jogar, brilhante, diz-o que essa armazinha fica maluca Pode jogar, brilhante, diz-o que essa armazinha fica maluca Ouida, pra sentar A porra da bunda Cuida por cento Cuida por cento Cuida por cento Cuida por cento Tremesiem Tremesiem